Oi gente linda do nono ano, mais uma sexta-feira, mais uma aula de arte. Eu sou a professora Vilma, a sua professora aqui da escola de aulas para aulas digitais do nono e oitavo ano, professora de arte. Então vamos começar nossa aula hoje, a gente vai falar hoje de um assunto muito legal, que é paisagem sonora. Mas antes da gente começar, a gente tem aqui no estúdio hoje Klinsmann, fazendo a interpretação para Libras e temos também Gini, como sempre. Oi pessoal, como é que vocês estão? Então, eu estou ansiosíssima, essa aula está cheia de coisas deliciosas para a gente ver. Então vem, pega o material, faz sua pesquisa e fica aqui com a gente. Vamos? Pois é, bora lá, bora começar. A gente começa aí paisagem sonora, com uma imagem aí do meu avatarzinho, o rio Capibaribe, nosso belíssimo rio Capibaribe. A gente não tem som nessa imagem, porque eu quero primeiro pensar um pouco na ideia de paisagem, para a gente entender a paisagem sonora. Porque a paisagem é um conceito inicialmente da geografia, que é também utilizado na arte, é um dos gêneros de pintura nas artes visuais. E esse conceito, ele foi ampliado, né? Esse conceito, essa ideia de paisagem como algo meramente visual, ele foi ampliado para a ideia também da sonoridade, né? Porque os sons também fazem parte da paisagem, né? Verdade, né? A gente tem todos os sentidos e o som, né? Diretamente o cérebro da gente. Vamos ver? Bora lá? A gente começa aí com uma leitura de imagem, como diz minha amiga Jeanne. A gente tem duas situações aí, né? Nessas imagens, vocês estão vendo uma paisagem de um quintal. E uma paisagem da rua, de uma grande cidade, né? Com muito tráfego, com muito barulho, com muitos sons, muitos ruídos. Então, a gente começa a pensar um pouco essa ideia da paisagem sonora, por essas duas imagens, para a gente distinguir bem que a paisagem sonora, ela se difere muito da ideia de paisagens, tanto na geografia, quanto nas artes visuais, porque a paisagem sonora, ela não está relacionada ao ambiente externo, tá bom? Então, isso é bom a gente fazer essa distinção. A paisagem sonora é qualquer situação, né? De som, de sonoridades, de possibilidades, de uma sonoridade mais complexa, mais ampla, mas não necessariamente de um ambiente externo. Porque essa é a ideia de paisagem, tanto na geografia, quanto nas artes visuais, tá? Quando a gente pensa em paisagem, a gente sempre pensa, né? No campo, na praia, né? Ou numa panorâmica, né? A ideia de paisagem, visualmente, ela remete a um ambiente amplo, externo. Externo, mas na paisagem sonora, isso não é, não necessariamente, tá? A paisagem sonora, ela amplia. A gente vai ver isso aos pouquinhos durante a aula. Mas para a gente falar em paisagem sonora, a gente precisa pensar também nas fontes sonoras. O que é que é fonte sonora? Eu trouxe essa imagem belíssima aí de uma fonte de água, mas a fonte sonora é bem diferente também dessa ideia. Fonte sonora é toda possibilidade de produção de som, tá? Toda vez que um som é produzido, ele foi produzido a partir de uma fonte. E que fontes são essas? Então, existem dois tipos básicos de fontes sonoras, que são as fontes naturais e as fontes artificiais, ok? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho isso também. Nas fontes naturais, a gente tem tudo que é produzido, tudo que produz som naturalmente. Então, o som dos animais, né? Incluindo o ser humano. Quando a gente fala, né, gente? Quando a gente canta, quando a gente bate no nosso próprio corpo e produz um som. Os sons que são produzidos pelo nosso próprio corpo involuntariamente. Involuntariamente, né? A partida do coração. Isso! A respiração. A nossa barriga, quando está com fome, que produz um som. Ah, isso! Todos os sons que são produzidos naturalmente. O vento, a chuva, o trovão. Então, essas são as fontes naturais. A gente vai ver isso. E as fontes artificiais são aquelas que são produzidas, como o próprio nome já diz, artificialmente. Como, por exemplo, quando a gente toca um instrumento, embora seja uma coisa que a gente está fazendo com o nosso corpo, mas a gente está usando um elemento externo a ele. Então, é um som artificial. O som das máquinas, dos motores, dos aparelhos sonoros, são os sons que vêm de fontes artificiais. Ok? Vamos seguindo aí. Vamos ver aí. Olha, aí vocês estão vendo aquilo que eu já vinha colocando, né? O som do canto dos pássaros, da cachoeira, do vento, né? Todas essas fontes naturais, que produzem som naturalmente. E temos as fontes sonoras artificiais. Aí vocês estão vendo e ouvindo um motor, uma máquina de moer café. Então, ela produz uma sonoridade. E todas as máquinas. O interessante das fontes sonoras é que elas são imensas. A diversidade é muito grande. Cada fonte sonora vai ter sua própria sonoridade. Cada som vai ser específico. Vai ter sua própria estrutura. Então, a gente já viu um pouquinho sobre isso, sobre as propriedades do som. Lembram? Altura, timbre, duração e intensidade. Então, tudo isso também está relacionado com as fontes sonoras. Vamos seguindo aí. E aí a gente vai entrar agora na paisagem sonora. Que é essa coisa mais ampla. Não visualmente, lembram? É ampla no sentido de que só é uma paisagem sonora quando há o quê? Uma diversidade, uma complexidade de sons. Se tiver um silêncio, apenas um toque, um barulho, a gente não pode dizer que é uma paisagem sonora. Mas como o silêncio é algo quase impossível. Impossível, é isso aí. Quase impossível. Então, a gente pode dizer que praticamente qualquer ambiente vai ter, vai gerar, vai produzir uma paisagem sonora específica e diversa ao mesmo tempo. E se você se sensibilizar, você vai conseguir detectar que tipo de paisagem é aquela com os sons. Você se torna sensível àquilo. A gente vai vendo isso aí. Então, a paisagem sonora é um conceito originado na palavra inglesa soundscape e pretende compreender o universo sonoro que nos rodeia. Então, a gente está imerso, como eu já tinha dito, não existe uma possibilidade de silêncio absoluto, a não ser que ele seja criado artificialmente em algum tipo de câmera. Os cientistas, às vezes, eles fazem esse tipo de experimento, principalmente no espaço, onde é bem menos produção de som, porque o som precisa do ar, o som não se propaga no vácuo. A gente, vocês já sabem disso, a gente tem sempre que fala do som, a gente vem trazendo esse conhecimento para vocês. Então, essa ideia do silêncio, ela não existe na realidade, no mundo em que a gente vive. Então, há sempre uma paisagem sonora, que pode ser mais densa ou mais rarefeita, digamos assim, com menos ruídos, menos sons, ou mais complexa, com vários tipos de sonoridades ali, interagindo ao mesmo tempo, sons humanos, sons naturais e sons artificiais, e dentro desses sons naturais e artificiais, sons humanos e sons também produzidos por outros animais, por pássaros, além das máquinas e motores, que fazem parte da nossa vida o tempo todo. Eu não sei se vocês já prestaram atenção. Você já prestou atenção, gente, que quando falta energia, você percebe imediatamente como se houvesse um silêncio, porque existe uma quantidade de ruído, que a gente já se adaptou, e que a gente não percebe mais. Aí, quando a visão, que é um dos sentidos mais aguçados, ela diminui, a audição amplia-se mais. Além disso, porque quando falta energia em uma área grande, então, todos os motores e máquinas que estão ligados e que produzem ruídos muito pequenos e que a gente se adapta, como, por exemplo, os ar-condicionado, eles cessam. Então, fica aquele silêncio, bem mais, a gente consegue perceber mais os sons naturais. Naturais, que é o passarinho passando, né? Exatamente. O vento. O vento. Porque os sons de máquinas e motores, eles são sons que têm uma intensidade maior e, geralmente, também uma duração maior, uma continuidade, né? São sons que têm uma continuidade, né? Alguns não param nunca. Vamos seguindo. Aí, a gente vai ver uma situação de paisagem sonora. Ainda está rodando, mas já dá para ver que é um ambiente de uma loja, né? Então, escutem aí esse som. Vocês estão vendo que dentro de um ambiente de loja tem um tipo de sonoridade bem específica, né? Geralmente, o burburinho da fala das pessoas, né? O farfalhar. O farfalhar da roupa que está tocando, né? Da roupa, isso. Isso, se movendo, né? O caminhar, né? A passada das pessoas. Exatamente. E o som, né? De máquinas. Às vezes, geralmente, tem aparelhos de som nas lojas, né? Tocando música. Então, tem uma paisagem sonora bem específica. E a gente acha que só de ouvir, sem estar vendo, eu acho que a gente consegue identificar, né? Se a gente for, aos poucos, treinando o nosso ouvido, a nossa capacidade de perceber os ambientes a partir das sonoridades que existem ali. Então, a expressão paisagem sonora surgiu no fim do século XX, né? E sua criação é atribuída a Murray Schaefer, professor, compositor e pesquisador da sonoridade, de diversos habitats. O Murray, ele é um músico, um grande compositor, e ele se dedicou também à atividade educativa. Ele era professor de uma universidade. Infelizmente, ele nos deixou o ano passado, em 2021. E ele pesquisou muito. Ele criou, ele organizou, na verdade, esse conceito da paisagem sonora. E a partir daí, ele criou, ele fez muitas pesquisas pelo mundo inteiro. Então, acredita, gente, que ele saiu fazendo pesquisa no mundo todo para perceber a diversidade sonora dos diversos lugares do planeta. Ele foi para, não só para ambientes urbanos, mas também para ambientes selvagens, para perceber o que diferencia, por exemplo, um deserto na África, sonoramente, de um deserto no Peru. Ou em outro... Cada lugar, ele tem sua especificidade, né? Sim. Não só visual, mas também... Sonora, exatamente. Ele queria justamente trazer isso, esse conceito do som, também como parte dos ecossistemas. Dos ecossistemas. É bem interessante essa ideia de paisagem sonora do Murray Schaefer. e ele vai estudar também o impacto das sonoridades na nossa memória, na nossa afetividade, né? É muito interessante o trabalho dele. É um trabalho muito rico, né? E ele foi... Ele fez escola, né? Porque ele foi, a partir do trabalho dele, vários outros pesquisadores no mundo inteiro... Ampliaram, né? Começaram a se agregar, né? Digamos, a essa pesquisa dele. Então, ele diz, né? Que, segundo o músico e naturalista Bernie Krause, em seu livro A Grande Orquestra da Natureza, as paisagens sonoras naturais são as vozes de sistemas ecológicos completos. Todo organismo vive do maior ao mais diminuto e cada lugar da terra tem a sua própria assinatura acústica. Então, isso aí começou com as pesquisas do Schaefer, mas aí ele foi agregando, né? Novos pesquisadores, pessoas que compartilhavam dessas ideias dele. E aí ele... Vê que interessante você conhecer um ambiente, né? Porque cada região, por exemplo, os insetos. Os insetos são muito importantes dentro da sonoridade das florestas, né? Dos ambientes selvagens. Acho que como os pássaros também. Como os pássaros. É porque o pássaro a gente sempre lembra. E a gente não lembra muito dos insetos, mas eles produzem muito som, né? Não sei se você... Quem já ouviu uma cigarra sabe bem o que é isso, né? Oh, adoro! Bora seguindo. Vamos ver aí mais uma sonoridade. Aí a gente está vendo um trem, né? A locomotiva aí à frente. Ela vai fazer aquele barulhinho de... Ai, buzina de trem. Trem é incrível, né? Eu adoro andar de trem. Trem é tão poético, não é? Poético, isso. É tão poético. Pense em um meio de transporte que sempre remete à poesia. E uma das coisas que faz o trem ser poético é a sonoridade. Inclusive, tem poemas que foram feitos com a sonoridade. Com a sonoridade do trem. Fazendo onomatopeias, né? Isso. A partir do som produzido pelo trem. Aí vocês estão vendo o trem saindo da estação. Hoje a gente está com um pouquinho de dificuldade com a internet, pelo jeito. Mas a gente vai vendo. Essa aula... Olha aí. O sininho. Tem uns trens que têm uma buzina, né? E tem outros que têm um sininho. Um sininho, né? Que é bem... Mas o que é mais legal do trem não é só a buzina e o sininho. É o barulhinho dele mesmo, né? É muito bom, né? Passando no trilho. E o movimento das locomotivas... Dos vagões, né? Que vão seguindo a locomotiva. Então, é bem interessante o trem. Vamos seguindo aí. Eu gosto muito desse material, né? Dessas ideias que foram trazidas por todos esses teóricos e pensadores, né? Da paisagem sonora. Acho que é importante a gente conhecer mais. Então, ele diz, através dos sonhos, podemos perceber, até mesmo conhecer, as inter-relações entre os seres vivos de um determinado ecossistema. Podemos mapear a evolução, a degradação, a modificação da paisagem sonora de um determinado espaço geográfico. Numa floresta, numa cidade, num bairro, numa escola, numa fábrica. O ambiente sonoro pode proporcionar informações, estudos e pesquisas de ordem ecológica, histórica, fisiológica e psicológica. Vê como o som é importante, né? É essencial, minha gente. O som. Porque a gente emite som o tempo inteiro ao respirar. Exatamente. Nosso corpo, todos os corpos, né? Produzindo sons, além dessa parte artificial, das máquinas, dos motores, o mover-se, o manipular objetos, né? Toda essa estrutura do movimento humano, né? E também dos animais, vai criar uma identidade sonora para cada situação existente no planeta inteiro. E essa paisagem, ela vai mudar se houver mudança. Então, se eu degradar uma área de floresta, e matar aqueles animais... Eu não vou mais ouvir o som desses animais. Exatamente. Então, eu vou alterar. Se eu interfiro num determinado ambiente, caçando animais, eu vou destruir ecossistemas que vão deixar de existir também em termos de som, de produção sonora e de intervenção sonora. E tudo isso é muito importante que a gente pense sobre isso. Vamos ouvir aqui um somzinho, mais uma paisagem sonora. No caso, a gente está vendo uma praia. Espero que consiga abrir esse... Esses... Porque é lindo. Olha que coisa... É agradável de ver e ouvir. Olha o somzinho, gente. O vento, né? A água, a ondinha, né? É suave. Olha que delícia. Dá vontade de molhar os pés. Não, né? Tem que esperar o que pode sentir aí. É uma delícia. Muito gostoso. E aí você vê que esse som, ele é produzido, Ginny, ele é exatamente como ele é. Está relacionado com o movimento, mas também com o tipo de chão que tem ali, de fundo, né? De pedra ou de areia vai produzir sons diferentes. Como o som é tão complexo, né? O que vai construir uma paisagem sonora. Todos os elementos que vão construir uma paisagem sonora. Super interligado ao ambiente. Aí tem o... Vocês estão vendo aí, né? O professor e músico. Ele foi educador, ambientalista. Ele foi muito conhecido por esse projeto que ele desenvolveu, que é esse projeto que eu falei que ele viajou pelo mundo, chamava World Soundscape Project. Projeto de paisagem sonora mundial. Então, ele fez essa... Foi ele que criou essa ideia da ecologia acústica. A ecologia não só material, né? Uma vez que o som é um fenômeno... O som é um fenômeno físico. Ele não tem materialidade, né? Então, é algo que, às vezes, a gente passa batido justamente por ele não ter essa materialidade e, muitas vezes, não ter continuidade, né? Então, isso tudo faz com que o som, às vezes, seja um pouco relegado a segundo plano. Haja vista a questão da poluição sonora nas grandes cidades, né? Às vezes, é tão difícil controlar isso. Muito. Não é? É muito difícil controlar por ela não ter essa continuidade. não ser algo que está lá e que você necessariamente... Uma hora pode estar muito poluída, outra hora ela se extingue, ela não deixa rastro. Verdade. Isso é muito interessante da poluição sonora. Porque quando ela cessa, ela acaba. Simplesmente. Simplesmente. Não é como a poluição química, né? Que deixa ali os vestígios. Então, tudo isso é muito interessante. Ele escreveu vários livros, né? Esse... A Afinação do Mundo é um livro incrível. Ele foi um marco, né? No entendimento dessa ideia da paisagem sonora. E, infelizmente, ele nos deixou o ano passado. Vamos ver mais uma paisagem sonora. Agora, uma cidade, né? Vocês estão vendo aí uma rua. A noite, né? A noite, que já é diferente... Isso, do dia. Do dia, né? A paisagem sonora já vai ser... Alguns equipamentos eletrônicos já estão desligados. Então, a noite, ela é um... Dá pra você... É... Aprimorar mais, né? Sim. O ouvido, pra ouvir os sons de passos. Sim. De alguns... É... E outras sonoridades. Outras sonoridades. Porque você imagina, numa rua, por exemplo, como a Conda Boa Vista, de dia, né? Sim, é. Ela tem aquelas pessoas vendendo coisas, muito trânsito, muito mais gente. De noite, ela já tem bem menos trânsito, bem menos vendedores, ambulantes. Então, são outras sonoridades que vão surgir. Eu gosto da sonoridade noturna. É outra paisagem sonora. Né? E aí, olha, é justamente disso que a gente tá falando. A paisagem sonora, ela gera uma comunicação acústica. Que aí, ela vai envolver a afetividade, como a gente falou ali, da coisa do trem, né? Os diversos significados que os sons têm, né? E que vão ter para as nossas interações sociais. E os significados disso, da nossa formação, da nossa memória afetiva. Que a gente lembra dos nossos sonhos, dos sonhos da nossa infância, da nossa juventude. Pois é, imagina aquele som gostoso de acordar de manhã com a sua mãe fazendo o café da manhã, batendo assim, aquele quilitar dos pratos, dos talheres, né? Bem familiar. Vê como a paisagem sonora é importante, né? Isso. Então, ela gera essa comunicação acústica, né? E aí, como é que ela gera? A paisagem sonora, ela vai ser feita de eventos sonoros, né? Então, a gente tá vendo aí alguns eventos sonoros, né? É interessante. Aí, a gente tá agora entrando um pouquinho para dentro da paisagem, né? Entender como é que ela se forma. Então, como eu disse antes, a paisagem sonora, ela é uma realidade sonora complexa, né? Feita de diversos eventos sonoros. Então, ao mesmo tempo, numa rua, eu tenho um carro passando, eu tenho uma buzina, eu tenho uma caixa de som de uma loja tocando propaganda, eu tenho alguém que tá fazendo uma reforma na loja do lado, furando a parede, eu tenho alguém que viu um amigo que tá lá do outro lado da rua e dá um grito, ah! Né? E tudo isso junto. E tudo isso junto. Tem um rádio tocando em outro lugar, tem pessoas conversando, tem os pássaros que estão naquela que ainda bem que ainda existem, mesmo no ambiente urbano. Verdade. Então, cada paisagem sonora, ela vai ser composta por diversos eventos sonoros. Vamos ver aqui um evento sonoro bem interessante. Aí vocês estão vendo, né, uma reivindicação cultural num evento também, né, numa situação de greve, né, ali essa imagem estão os nossos professores aqui da nossa rede, né, estão fazendo, se organizando, né, politicamente, né, pra fazer suas reivindicações. Então, isso aí, ó, é um evento sonoro bem específico e usa a cultura, a cultura fazendo parte. Fazendo parte, sim. Então, é muito, porque o evento sonoro é muito importante, né. E aí, esses eventos, eles vão chegar pra gente a partir da nossa percepção. Porque não adianta ter som e eu não ser capaz de perceber, né. Então, a percepção sonora é muito importante. E a gente percebe os sons a partir da nossa audição, né. Então, ele chega pra gente. E aí, quanto mais a gente estiver sensibilizado, né, mais a gente vai perceber, ser capaz de perceber os diversos eventos sonoros presentes nas diversas paisagens sonoras. Então, é muito importante que a gente desenvolva a nossa sensibilidade, a nossa percepção, pra que a gente possa ser mais sensível, mais capaz de perceber, né, de diferenciar, de diversificar. É como ouvir uma orquestra, né, ser capaz de perceber onde é que tá o violino, onde é que tá a flauta, quando é que entra, né, o violoncelo, a viola, os diversos instrumentos, os instrumentos, os aerofones, né, os instrumentos de sopro, os metais, as madeiras. Então, é essa sensibilidade que a gente precisa desenvolver na nossa percepção sonora. E aí, existe também, o Burrey, ele criou e ele desenvolveu a coisa de como fazer, como é que eu vou gravar uma paisagem sonora? Porque a paisagem real é visual, digamos assim, porque a paisagem sonora também é real, né, mas a gente usa essa palavra de um jeito meio troncho. É porque não é palpável, né, aí a gente tem... Mas é real, é muito real. É real, muito real. Né, visual, digamos, vamos, fizemos a correção a tempo. Então, a paisagem visual, seja ela do ponto de vista geográfico ou artístico, é fácil de gravar, eu posso desenhar, eu posso fotografar. E a paisagem sonora? Como é que a gente faz? Então, o Murray, ele desenvolveu várias técnicas para a gente desenvolver as formas de gravar, de gerar uma imagem dos eventos sonoros que formam a paisagem sonora. Então, gerar uma imagem... Isso é a fala dele, do Murray. Gerar uma imagem convincente de uma paisagem sonora envolveria muita técnica e paciência. Milhares de gravações deveriam ser feitas, milhares de medições realizadas e novas formas de descrição deveriam ser desenvolvidas. Inclusive, hoje se tem um microfonezinho, que ele é muito minúsculo, extremamente potente, que ele é capaz de captar um som de você abrindo uma laranja... Nossa, é... Que você mesmo descasca com a mão, aí ele capta aquele... Né? É maravilhoso. Olha, a gente está pertinho do final, a gente não vai conseguir concluir essa aula de paisagem sonora hoje, mas não tem problema, a gente continua na aula seguinte, tá? Não tem problema nenhum, porque eu fiz questão da gente esmiuçar bastante esse conteúdo, porque ele é muito importante. Então, a gente vai... Hoje vai só até esse slide e a gente conclui essa aula na próxima, tá? E aqui é muito importante... Aqui são sugestões do Murray, em seus livros. Ele diz que se você se importa com o som e quer conhecer mais, quer desenvolver sua sensibilidade, você pode criar diários sonoros, mapas sonoros, fazer filmes e gravações de lugares que você quer representar e guardar. O diário sonoro seria você escrever suas sensações, suas percepções. Quando você vai escrever seu diário, quem tem um diário, não esquecer, não falar só do que você está sentindo, mas também do que você está ouvindo. Isso é muito importante. É, tipo assim, ó, hoje acordei com o som do beija-flor que vem aqui beber água, e depois eu senti o cheirinho de café, mas aí eu ouvi minha mãe, e a minha mãe disse, sabe? Narrando, né? Exatamente, criar esses diários sonoros. Então, a gente vai hoje, encerrar a aula nesse ponto, mas a gente pega daqui na próxima aula, para que a gente possa ir bem fundo nesse conteúdo, que ele é maravilhoso. Então, me despeço de vocês aqui, né, nesse momento da aula, e a gente continua deste ponto na próxima aula. Até a próxima! Tá na hora mesmo! Tá na hora mesmo!